Música A menos de 24 horas das eleições municipais 2012, a Justiça Eleitoral Catarinense trabalha em ritmo acelerado para deixar tudo pronto para o dia da votação. Na central de armazenamento do tribunal, as últimas urnas eletrônicas já estão sendo distribuídas aos locais de votação. Tudo pronto, as urnas estão já se dirigindo aos locais de votação, onde há uma pessoa já responsável em receber essas urnas. E amanhã essas urnas serão entregues aos mesários e darão início ao processo de votação. Das 105 zonas eleitorais do Estado, 99 já haviam recebido as urnas ainda no mês de agosto. Por conta da logística da distribuição, aproximadamente 1.500 urnas das zonas eleitorais de Florianópolis e São José permaneceram armazenadas na Conab até o dia de hoje. Nas demais cidades do Estado, os equipamentos estão sendo deslocados dos cartórios eleitorais até os locais de votação. E a expectativa é de que a distribuição seja concluída até o final da tarde de hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho